O Espaço Folha no Parque das Dunas foi o lugar escolhido para mais uma edição do Conexão Viver Bem. E para despertar o corpo, que tal alongar os músculos? Sim, antes de qualquer atividade física, seja ela de baixo ou alto impacto, precisamos preparar cabeça, tronco e membros, com exercícios voltados para o aumento da flexibilidade muscular, que promovem o estiramento das fibras musculares, fazendo com que elas aumentem o cumprimento. O principal efeito é sempre o aumento da flexibilidade. Agora é só soltar essa musculatura na aula de ritmos do professor Watson Hoffman e cair na dança. Dois para cada lado, vem! Olha a palma aí, ó! Melhora isso, vem! Joga essa mão para cima, esquerda e direita lá, ó! Ei! Desceu, desceu! Desce! Desce! O dedo aonde? E agora? Dois trabalhos! Por se tratar de dança, qualquer pessoa que tenha condição de caminhar pode realizar a aula. E o benefício da dança é justamente esse, que tem o caráter lúdico, a pessoa vem para se divertir e acaba extrapolando alguns limites, limites esses que fazem a pessoa gastar um pouco mais de caloria e superar alguns movimentos que ela achava que não conseguiria. Então a aula que trabalha a coordenação, que trabalha o componente cardiorrespiratório e acima de tudo, trabalha muito a alegria de todos que fazem. O conselho é, a melhor atividade física do mundo é aquela que é realizada. Então se a pessoa encontra o prazer na dança, então não vai ter dificuldade que não vai ser superada, não vai ter passo complicado que não se descomplique. Então o prazer e a dedicação dentro dessa aula são os componentes principais. Então é indicado sim para quem queira fazer e não desistir, claro, para chegar até o final, o objetivo final, que é concluir uma aula toda. Viver bem é conseguir alcançar seus objetivos sem ultrapassar as barreiras do impossível, do que não pode. Por exemplo, fazer melhores escolhas na vida. Então atividade física, boa alimentação e melhores escolhas é o segredo de uma vida longeva e muito mais vida nos anos. Aos 66 anos, a aposentada Ana Maria não parou um só minuto. Aproveitou cada aula mostrando que a idade mais avançada não impede ninguém de dançar e viver bem. Viver bem é praticar exercícios físicos, se alimentar bem e cuidar da saúde. Por falar em viver bem, esse foi um sábado especial para descobrirmos e para reafirmarmos que cada um tem a própria receita de viver bem. Viver bem é estar perto da natureza. Para mim, viver bem consiste em fazer o que eu gosto, em sempre estar com os meus amigos, malhar, essas coisas, dançar, me divertir, isso. Para mim, viver bem é correr, brincar, se divertir. Viver bem é estar de bem com a vida, de bem com a natureza, viver em família. Ah, é viver feliz, é fazer o que gosta, eu gosto de atividades físicas, então, quando não dá para acordar cedo, é arranjar uma horinha para completar e viver bem o dia. É viver em harmonia com as pessoas que estão ao seu lado, é estar bem com parentes, amigos, no trabalho e com o seu corpo, fazendo o seu esporte predileto e sabendo conviver com o meio ambiente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.